Superior Tribunal de Justiça nega trancamento de ação penal contra a Companhia de Saneamento por Poluição no Tocantins. A Companhia de Saneamento do Tocantins é acusada de ser responsável pela poluição ambiental causada pelo lançamento de esgoto no córrego Brejo Cumprido, em Palmas. A empresa entrou com o mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Tocantins, alegando ausência de justa causa para a ação. O tribunal negou o pedido e a Companhia, então, recorreu ao STJ. Ela alegou que a denúncia não descreveu adequadamente as condutas das quais é acusada e não explicou como teria agido para a prática criminosa. Porém, para o ministro Jorge Mussi, relator do caso no STJ, na denúncia foi descrita claramente a conduta da empresa de saneamento, tendo, inclusive, o Ministério Público confirmado a poluição por lançamento de esgoto não tratado no córrego Brejo Cumprido por meio de laudo pericial. Ao negar o pedido para trancar a ação penal contra a Companhia, o relator afirmou que o mandado de segurança não é o instrumento adequado para discussão aprofundada a respeito de provas e fatos. E afirmou ainda que a decisão do Tribunal Estadual está em total acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ.